Tentando, na sua memória, resgatar de onde você conhece esse elemento. No dia que botou ela, eu fui ali, no meio da pista. A sensação que dá na gente é assim de liberdade, que a gente não está na terra. Arte no meio de uma paisagem maravilhosa e depois a fantástica comida mineira, hein? Que tal? Dá pra perder, né? O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional pra rever as reportagens, vai lá no Globoplay. Obrigado pela companhia. Uma boa tarde pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí